O Brasil é um país injusto. Para cada lado que olhamos, a gente enxerga maracutaias, favorecimentos, distribuição de vantagens aos amigos de governadores e prefeitos, concorrências com preços superfaturados e por aí vai. Este é o país injusto que foi construído pela esquerda nos últimos 40 anos. Bem diferente do que eles prometem nos discursos ensaiados, onde eles se mostram superpreocupados com as minorias, com os mais pobres e com as injustiças. Na prática, eles só pensam em encher os bolsos com mais e mais dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Os esquerdistas não mostram nem a mínima preocupação com a abusiva carga tributária do Brasil e nem com o gasto irresponsável do seu suado dinheiro dos impostos. O Eduardo Leite é um exemplo dessa esquerda bonitinha, de banho tomado, com cara de bonzinho e que fala tudo que o eleitor deseja ouvir. Bem ao modelo de outros seres da mesma espécie, como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden e outros parasitas que encantam os eleitores mundo afora com promessas e mais promessas, conseguindo enganar a boa-fé de eleitores distraídos com as promessas de justiça e de uma suposta igualdade que eles nunca entregam. Eduardo Leite foi o governador do Rio Grande do Sul por três anos, saiu para ser candidato e acaba de requerer seu direito à aposentadoria como ex-governador. Tem 37 aninhos e não tem a mínima vergonha na cara de pedir aposentadoria. Quer viver o resto da vida às suas custas. Eu tenho pena dos gaúchos do Rio Grande do Sul, um Estado maravilhoso, mas que elegeu políticos como Manuela, Eduardo Leite, Tarso Genro, Maria do Rosário e outras porcarias da política. Estas criaturas defendem a igualdade, mas na prática eles acham que algumas pessoas são mais iguais do que as outras. Ponha na sua cabeça um ditado aqui de Minas Gerais. Na política só existem dois tipos de criaturas, o carrapato e os defensores da vaca. Os carrapatos só querem sugar o sangue da vaca do Estado. Quem vota em carrapato já sabe, eles vão sugar o sangue do seu trabalho, dos seus impostos. Hoje, no Brasil, o carrapato está maior do que a vaca. Entenda isso. De um lado os carrapatos, com sua fome interminável por sangue. E do outro, os defensores da vaca. Esquerda e direita. Simples assim. Eu agradeço por assistir este vídeo. Recomendo a todos que assistam o vídeo onde o Bolsonaro ensina a votar para deputado. Aqui no canal de Brasília ou em meus canais. Peço ainda a todos que se inscrevam aqui no canal de Brasília, onde eu publico semanalmente. E caso você já seja inscrito aqui, nos dê a honra de tê-lo como seguidor nos meus canais do YouTube, Instagram e Facebook. Neles eu publico vídeos e textos quase diariamente. Um abraço!